Boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que nos encontremos. Venho aqui, sinceramente, tenho pesquisado na net, internet, o tal, e não encontro algum vídeo com estes, ou alguma página com estas informações, portanto, com as vulnerabilidades dos governos, dos países, etc, etc. Estão aqui bem explícidas, portanto, como o medidor, aqui o S-Exploit Tabelas Métricas, portanto, da base de dados de cada país, de cada governo, temos aqui todas as informações nesta página, vou deixar o link na descrição. Podíamos aqui fazer muita coisa, mas apenas, apenas, vou ficar por aqui, e deixar o link à vossa descrição, fareis o que quiseres com este conteúdo. Beijão, boa noite, bom dia, boa tarde, amizades.